Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Esté, do Livros de Romance, e hoje eu vou falar sobre 5 séries que eu assisto e que são baseadas em livros. Na verdade, algumas delas eu já assisti, eu volto a assistir, é um pouco mais ou menos assim, mas eu queria falar pra vocês porque são séries que eu gosto. Nem sempre consigo acompanhar, mas não é porque eu não gosto, e sim porque realmente, às vezes, não dá tempo de ver tudo. A primeira que eu queria falar é The Paradise. Eu já coloquei esse livro lá no Instagram, porque é um livro que eu estou lendo atualmente, que é The Late Paradise, do Emily Zola. No Late Paradise, o Emily Zola fala um pouco sobre o capitalismo, sobre o consumismo. Ele fala de uma das primeiras lojas de departamento gigante que se passa em Paris, e ele fala tudo sobre essa era do início do consumismo, de como a gente baseia quem nós somos, baseado no que nós consumimos, toda essa fantasia em volta do capitalismo, sobre o consumo de roupa, a beleza das mulheres. É muito legal. Eu me apaixonei pela série primeiro, antes de descobrir que havia um livro por trás. Eu gostei muito quando eu comecei a ver a série, descobri ela meio que sem querer. E realmente, assim, foi uma série super legal. Foi uma pena, porque foram apenas duas temporadas. Ela foi transmitida pela BBC. É fácil de achar na internet, assim, eu assistia por torrent na época que eu assistia. E infelizmente foram só duas temporadas. Mas pra quem gosta de séries de época, é incrível. A única adaptação que é feita, porque ela foi produzida pelo BBC, é que ela se passa na Inglaterra e não em Paris, como no livro. Mas vale super a pena. É uma série super rica em detalhes. E pra quem gosta de romances de época, como eu, com certeza vai gostar. A segunda série que eu queria indicar é Sleepy Hollow. Ela tem três temporadas. Eu não sei se é uma ou duas que tem na Netflix, mas eu descobri ela por causa do Netflix. Apesar de Sleepy Hollow ser mais uma série que é baseada na conta do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving, eu gosto bastante das diferenças que eu encontro nessa série. Toda a base histórica. Pra quem gosta de história americana, eu não conheço tanto. Acabei conhecendo mais pela série e acabei lendo um pouco mais na internet, porque eu fiquei curiosa por causa da série. A série traz várias referências bíblicas e de história. Ela entra dentro da história americana. E é muito interessante. Pra quem gosta de ler, com certeza é uma série que é rica em detalhes históricos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu gosto. Eu não terminei de ver a terceira temporada ainda, que é a última temporada que foi lançada. Mas eu tô aí colocando nos meus horários, porque é uma série que realmente vale a pena. Dá pra começar pra assistir no Netflix, caso você queira se interessar. E eu vou falar que é difícil. Eu comecei a ver com o meu irmão, a gente começou a vender na Netflix. E a gente assistiu quase a temporada inteira, acho que em dois, três dias. Fui assim, muito rápido. A gente fez uma maratona e continuou vendo sem parar, porque a gente gostou muito. A terceira série que eu quero falar é True Blood. Eu já falei em outros vídeos que eu tô querendo ler o livro. Até falaram pra mim que provavelmente eu ia gostar mais dos livros do que eu gostei da série. Porque afinal, foram sete temporadas pela HBO. E realmente o final foi nada satisfatório. Eu fiquei bem chateada com o final. Pra quem não conhece True Blood, é baseado nas crônicas de Suki Stackhouse, os livros, né? E ela conta a história da Suki, que é uma humana que acaba aí... Uma humana que acaba aí se envolvendo na história dos vampiros. E é bem legal como os vampiros são organizados, eu gosto bastante. Sinto muitas saudades do Eric, eu sou Tim Eric pra sempre. E então com certeza eu vou gostar dos livros, acredito, porque eu gostei muito da série. Eu vi fielmente, assistia todos os domingos, às 10 horas na HBO, sempre que saía lá o episódio eu tava vendo. Então eu fiquei um pouco chateada com o final da série, porque foi uma série bem extensa. Só que mesmo assim eu recomendo, porque apesar dos pesares, foi uma série que eu gostei muito de ver. Por isso que eu assisti as sete temporadas. E também é baseada numa série de livros. Em quarto lugar, eu queria falar de Green, que é uma série que é baseada nos contos dos irmãos Green. Só que ela é uma série policial, então ela tem uma pegada de aventura, é super corrida. Ela é transmitida pela NBC, tá em cinco temporadas já. Tem algumas temporadas do Netflix, eu não tenho certeza quantas são, mas ela está no Netflix. E é muito legal, porque ela acaba relacionando o nosso mundo de hoje com contos dos irmãos Green. Então é bem divertido, eu gosto bastante. É uma série que cada episódio conta a história de um ser que apareceu em algum dos contos dos irmãos Green. E é bem divertido. Pra quem é fã dos Green, com certeza não tem como não gostar. E por último, eu quero falar de The 100, que é uma série que eu também descobri pela Netflix. Eu assisto muito Netflix, né gente? Então acaba que eu acabo descobrindo. E eu não sabia, fiquei sabendo depois, que é baseada numa série de livros da Cass Morgan. Que na verdade é uma trilogia. Dizem que até agora as três temporadas de The 100 são baseadas só no primeiro livro. Mas no total são três livros. The 100 conta a história dos seres humanos quando eles foram lançados no espaço. Porque a Terra estava num momento inabitável. E depois de muitos e muitos anos, 100 seres humanos são trazidos pra Terra pra ver qual que é a situação. Se realmente o ar não está mais tóxico. Se a Terra pode novamente ser popularizada por humanos. Então a gente segue aí a jornada desse 100. A procura da sobrevivência na Terra. E tudo que os seres humanos anteriormente causaram à Terra. É bem interessante porque a gente acaba pensando um pouco no futuro. Porque realmente a gente tem feito, assim, muitos danos ao planeta Terra. Então com certeza é uma série que leva a gente a pensar um pouquinho nisso. E eu gosto bastante. Ela é super bem produzida. E também tem três temporadas. E essas foram as minhas cinco indicações de séries baseadas em livros. Se você tem alguma série pra me indicar, deixa aqui nos comentários. E me conta de uma série que você gosta muito. Ou se você já assistiu essas séries que eu falei ou leu os livros, me conta o que você achou também. Se o vídeo foi útil, não esquece de deixar um gostei. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Um beijo e até o próximo vídeo.